Música Aqui quem fala é o pastor Glauco Barreira Magalhães Filho da Igreja Batista Renovada Moriá Você está ouvindo o programa Refrigério e Paz da Ormese E eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação Que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5 Nos versículos de números 28 e 29 Diz assim Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome E eis que encheches Jerusalém dessa vossa doutrina E quereis lançar sobre nós o sangue desse homem Porém, respondendo Pedro, e os apóstolos disseram Mais importa obedecer a Deus do que aos homens Quando a Igreja de Jesus Cristo surgiu Surgiu de forma a mais corajosa possível Jesus havia, ao ressuscitar dentre os mortos Dado ordem aos discípulos para pregarem o Evangelho a toda criatura Fazerem discípulos de todas as nações Obviamente esse índice de Jesus, essa grande comissão Produziria um grande choque cultural Porque as nações, as cidades, elas tinham os seus deuses próprios Mas Jesus disse que a autoridade dele era sobre todo o céu, sobre toda a terra Portanto Jesus não era um Deus com D minúsculo De uma nação ou de uma cidade em particular Ele era o Deus com D maiúsculo E sua jurisdição era universal E sua mensagem de boas novas, de salvação Era mensagem válida para todos os lugares A única que poderia trazer uma real salvação Então ele viu os discípulos a pregarem E os discípulos começaram por Jerusalém Conforme Jesus mesmo havia orientado No dia de Pentecoste foram cheios do Espírito Santo Os apóstolos puseram-se de pé Pedro tomou a palavra e dirigiu-se àquela multidão De uma maneira especial Pedro falou às autoridades judaicas naquela pregação E responsabilizou-as pela crucificação de Jesus Embora Jesus pudesse ter evitado qualquer ação dos homens contra ele Ele disse a Pilatos Nenhuma autoridade de seriedade do alto não viesse Jesus morreu voluntariamente Ele poderia ter impedido tudo o que acontecesse Ele disse se eu quisesse chamaria uma legião de anjos Mas o fato de ele ter podido evitar e não tê-lo feito Porque veio para morrer pelos nossos pecados Não significa que isso crie escusas, desculpas Para aqueles que de coração endurecido O perseguiram, tiveram inveja dele E na sua maldade Serviram ao propósito de levar Jesus Cristo à cruz Se Pedro tivesse pregado a gentios, particularmente a romanos Ele os teria também responsabilizado Porque não foi culpa só das autoridades judaicas Já que Pilatos também esteve envolvido Jesus foi julgado dentro dos padrões também romanos Embora de forma a violar até as regras próprias do direito romano Então se Pedro tivesse diante de Pilatos Ia responsabilizar os gentios, os povos não judeus Pela sua participação Mas como ele estava ali no dia de Pentecostes Em Jerusalém para um povo judeu Não tinha sentido ele falar da responsabilidade de outros E sim daquele povo que estava lá E ele os responsabilizou pela crucificação de Jesus De maneira particular as autoridades judaicas Que o entregaram para ser crucificado Que estiveram ativamente ligados A aquilo que levou a cruz E Pedro usou de sua liberdade para pregar amplamente Falou duramente Confrontou autoridades com o seu pecado E chamou as pessoas que estavam ali ao arrependimento E a fé em Jesus Cristo As autoridades entretanto se irritaram com aquela pregação Não apenas porque, como é dito aqui Eles haviam enchido Jerusalém com a doutrina do Evangelho Muita gente tinha se convertido Em todo lugar havia pregadores Isso estava na contramão das tradições Das quais aquelas autoridades eram guardiãs Mas também porque eles Quando colocavam a crucificação de Jesus Cristo Como fruto de uma ação vergonhosa dos homens Que a eles se opuseram De maneira particular eles estavam falando Daquelas autoridades judaicas E aquelas pessoas Aqueles detentores de posição Aborreceram o cristianismo E de repente começaram a querer perseguir os pregadores Impedir que eles pregassem Há menção antes desse texto que nós lemos A que Pedro e João foram açoitados E ordenados para não mais pregarem sobre o nome de Jesus Mas eles disseram, ora, julgar entre vós Devemos nós obedecer aos homens Antes que a Deus Ou devemos obedecer primeiramente a Deus E não aos homens Aqui também, eles novamente são admoestados Para se calarem Mas eles não recuam Em Atos, no capítulo de número 5 Relendo aqui o texto originário Da nossa mensagem Nós temos aqui nos versos 28 e 29 Não vos admoestamos nós Expressamente as autoridades Dizendo aos discípulos Que não ensinasseis nesse nome E eis que encheste Jerusalém Dessa vossa doutrina E quereis lançar sobre nós O sangue desse homem Porém respondendo Pedro E os apóstolos disseram Mais importa Obedecer a Deus Do que aos homens Eu poderia ler até a continuidade Para você ver como Pedro Não recuou um milímetro Do que disse em suas pregações anteriores No verso 30 Que é a sequência Pedro diz O Deus de nossos pais Versículo de número 30 E 3 Porém ouvindo eles isto Se enfureceram E deliberaram Matá-los Ficaram com mais ódio ainda Mas a palavra chave aqui É a de Pedro No verso 29 Mais importa Obedecer a Deus Do que aos homens Os cristãos São os mais Ordeiros possíveis Porque nós temos ordem Romanos capítulo 13 Para nos submetermos Às autoridades Para honrar o rei Como diz lá Na epístola de Pedro Para pagar Os nossos tributos Para não sermos violentos Mas amarmos O nosso próximo Respeitarmos As leis Porém quando Aqueles que governam Se tornam tiranos Ao ponto De quererem Extinguir As liberdades Dos seres humanos Particularmente A liberdade Pela qual O evangelho É anunciado Que é a liberdade De expressão Aí Estas pessoas Saíram Daquela posição De autoridade Que Deus Possa lhes ter dado E se tornaram Pessoas Que querem usurpar A autoridade Do próprio Deus Elas agora Se colocaram Em posição Demoníaca Satânica A mesma posição De Satanás Quando Não satisfeito Com a posição De autoridade Que Deus lidera Desejou usurpar A própria autoridade De Deus Nesse momento Importa Antes de obedecer A Deus Que aos homens É o momento Em que O cristão Resiste Não De forma armada Violenta Revolucionária Mas existe Continuando A fazer O que Jesus Ordenou Que fizéssemos Pregar o evangelho Enfrentando As consequências Enfrentando As consequências Sem depois Voltarmos Atrás Da nossa mensagem Ou ajustando-a Para que ela fique Ao gosto Do ouvido Daqueles que nos Perseguem Nós temos que Continuar Falando a verdade O evangelho De Jesus Cristo Ele foi pregado Pelos primeiros Discípulos Com coragem Como eu disse Eles receberam Poder do Espírito Santo Virtude do Espírito Santo Para serem Corajosos Recebereis Poder E sereis Minhas testemunhas Atos 4.31 Foram cheios Do Espírito Santo E pregavam Com intrepidez A palavra de Deus E nós Como cristãos Não podemos Abdicar da liberdade De expressão Porque Deus O Deus a quem servimos É o Deus da palavra Enquanto que os Deuses das nações Se apresentavam Aos olhos Porque eram ídolos Dos que os cultuavam Eles tinham boca Mas não falavam Ouvidos Mas não ouvia O nariz E não cheiravam O nosso Deus Porém é invisível Ele Não tem Uma aparência física A não ser A humana De Jesus Resultante Da encarnação Mas Deus Em sua essência Inescrutável Não tem aparência física Ele é imaterial Deus é espírito Porém O Deus da Bíblia Que não se apresenta Aos nossos olhos É o Deus que fala Falou muitas vezes Pelos profetas Falou-nos por último Pelo filho Criou o mundo Pela palavra Haja luz E houve luz O próprio Jesus É o verbo Que se fez carne E habitou entre nós É a própria comunicação Encarnada de Deus Com os homens O mediador da aliança Que quebrou a barreira De separação entre nós E Deus Estabelecida pelo pecado Quando morreu na cruz Para reatar os laços De comunicação com Deus A vida devocional do cristão Consiste em ler a Bíblia Para ouvir Deus E dirigir-se a Deus Em oração Para ser ouvido por Deus Então Nós temos que pregar o Evangelho Nós temos que reivindicar Essa liberdade Onde o cristianismo bíblico chegou Houve um aprofundamento Da educação As condições educacionais Melhoraram Do povo Por quê? Porque os cristãos Valorizando a leitura da Bíblia Queriam que todos Aprendessem a ler Por isso Onde a mensagem Da reforma protestante chegou Houve fundação de escolas De universidades Exatamente Para preparar pregadores Para facilitar Da parte de pessoas Mais simples A leitura Da escritura sagrada E onde a mensagem Da reforma chegou Também A liberdade de expressão Foi valorizada A liberdade de falar A liberdade de se exprimir A liberdade de dizer Qual é a opinião A liberdade De confessar Os pecados Até publicamente Como acontecia Lá na época Que João Batista Batizava nas águas Então Nós Devemos Reivindicar Essa liberdade De pregar Não é a liberdade Para fazer o mal Para aliciar Uma pessoa Para drogas Para Instrumentalizar Uma criança Para a pedofilia Não Isso daí Não é liberdade De expressão Isso aí É o uso De uma coisa boa Que é a liberdade De comunicação Para um propósito mal O propósito mal Está acima Do que se quer falar Agora Quando a pessoa Por exemplo Emite a sua opinião Sobre alguma coisa Nesse momento Ela não quer Uma segunda coisa Primeiramente Ela quer Ser ouvida Naquilo que ela Tem a dizer E nós temos Que dar a oportunidade Que a pessoa fale Para que possamos Ouvir E até corrigir Os seus motivos E até Reorientá-la Numa nova direção Onde a mensagem Da reforma chegou Chegou também A liberdade De expressão A liberdade De pregar o evangelho Com coragem Nós não podemos Recuar nisso Em nenhum instante Igrejas não podem Ser fechadas Pastores não podem Ser calados Pregadores de praça Não podem ficar Com amarras Nós temos Que abrir a boca E reivindicar O direito De pregar O evangelho Em todo lugar Porque mais importa Obedecer a Deus Que aos homens E eu lhe apresento Aqui esse meu novo livro Girolamo Savonarola E a república E a república de florença Este foi um homem Precursor da reforma protestante Um frade Dominicano Que corajosamente Na cidade de florença Na itália Pregou o evangelho E confrontou o pecado Da cidade Trouxe aquele lugar Um grande avivamento Um grande despertar De sentimento devocional E fez a tirania Dos médicis Estremecer Diante de sua corajosa Mensagem Então Você pode também Adquirir esse livro Girolamo Savonarola E a república de florença Para a sua leitura E em levo espiritual Que Deus abençoe você E Lhe dê Conforto e direção Por intermédio De sua palavra Deus Abençoe a todos Aplausos 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 Obrigado.